Olá, eu sou o Leandro Kazan e eu dou as boas-vindas ao meu curso de Violão Básico, porque é um curso para quem nunca tocou violão e quer começar a entrar nesse maravilhoso mundo do violão. Então, nessas próximas aulas eu vou dar todos os passos, vou explicar todos os detalhes passo a passo de tudo que você precisa para começar a tocar as primeiras músicas. Você vai ver que não tem muita teoria aqui, porque a teoria musical vai servir só mais para frente. Quando você já estiver tocando algumas músicas e você já vai precisar dessa teoria, vai se interessar por ela também, aí você vai estudar. Aqui eu costumo dizer para os alunos que fazem esse curso que o meu objetivo desse curso não é que você aprenda música, eu quero que você aprenda a tocar primeiro, que você consiga pegar o violão e já fazer algumas músicas, já consiga se divertir, já consiga se sentir fazendo ali as suas músicas preferidas, os seus artistas preferidos, já consiga fazer essas músicas e com isso você vai se empolgar com a música, você vai se motivar com a música e aí você vai querer aprender mais coisas. Então, esse é um curso de violão básico, como eu falei, o objetivo é que você saia do zero para conseguir tocar as suas primeiras músicas e já vai servir de link também para todas as aulas do nosso site. Então, se você quiser depois se aprofundar e quiser estudar mais sobre determinadas áreas do violão ou da guitarra também, eu vou dar todas as instruções para que você consiga utilizar esses cursos melhor. Lá no final eu vou dar todo o link necessário para que você consiga progredir no teu estudo. Mas o objetivo desse curso de violão básico é que você toque as suas primeiras músicas. Então, como eu falei, eu vou mostrar tudo o que você precisa passo a passo, sem muita enrolação, para que você consiga tocar essas músicas. E esse curso serve para qualquer estilo musical, não interessa qual estilo, qual artista você mais gosta, vou dar o violão básico mesmo, que serve para a música em geral. E ele serve para todas as idades, para todos os tipos de pessoas, de maneiras de aprender diferente. Eu digo isso porque às vezes tem muita gente que tem pouco tempo para treinar, tem muita gente que tem bastante tempo para treinar, tem gente que tem facilidade com coordenação, tem dificuldade com coordenação, mas todo mundo seguindo todas as aulas, passo a passo, fazendo exatamente como eu estou falando e assistindo todas as aulas com calma, vai conseguir tocar. Aqui não tem essa história de, ah, eu não tenho dom para coisa, não tenho talento para tocar violão, eu não tenho jeito, eu não tenho dedo, eu não tenho agilidade. Não tem isso, tá? A gente fala, às vezes a gente até costuma dizer, né, eu ver alguém tocando bem e fala, poxa, a pessoa tem talento, a pessoa tem jeito para coisa. Pode até ter talento ou ter jeito para coisa, mas ela também treinou. E eu digo para você que esse talento aí é 2% da coisa, 98% é porque a pessoa treinou. Então eu vou dar todos os exercícios básicos de coordenação, de exercícios de mão direita, de mão esquerda, de coordenação entre as duas mãos, para que você consiga tocar as suas primeiras músicas. Eu digo que o violão é o instrumento mais fácil de aprender, então se você já tentou aprender alguma vez e não conseguiu, ou às vezes você nunca, né, nem sequer tentou aprender porque achou que era muito difícil, eu te digo que com a instrução certa você consegue, todo mundo consegue. Eu nunca tive um aluno que não conseguiu aprender violão, tanto aqui no site quanto os alunos presenciais que eu tive por mais de 10 anos dando aula, eu nunca tive um aluno que não conseguiu, todos eles conseguiram, independente da dificuldade que cada um tem. Então nessa aula aqui, nesse curso eu me proponho a passar tudo o que você precisa saber para que você consiga tocar essas músicas e consiga dizer que toca violão, para poder pegar o violão e conseguir fazer tua música e você se divertir, usar isso como um hobby, como um entretenimento, na hora que você está cansado do trabalho, da escola, da faculdade, você pode pegar o violão ali e dar uma descansada, você vai ver que o mundo da música é um mundo fascinante, que depois que você entra você não larga mais e você só quer aprender mais coisa e é bem legal. Estou eu aí que já estou há mais de 20 anos aí tocando e tenho muito aluno também que está tocando há muito tempo já. Então eu te dou as boas-vindas e espero que você goste bastante dessa aula.